Primeiro de tudo, restaure seu iPod. Lembrei-te para a hora de fazer o Dear Breaker. Olá, como algumas pessoas já sabem, ou acho, provavelmente, já saiu a nova versão do iPod, que é iPad Touch, iPhone, iPad 1 e 2, da Apple, e agora eu vou ensinar vocês como fazer o Dear Breaker Tether, que muitas pessoas não gostam, inclusive eu, mas como eu faço vídeo sobre isso, eu tenho que fazer. Eu não sou obrigado, mas eu gosto de fazer. E também porque eu gosto de fazer o Dear Breaker. É legal. Provavelmente daqui a algumas semanas já vai ter disponível o Untether. Muitas pessoas, muitos de vocês, estão se perguntando qual é a diferença de Tether para Untether. O Tether é onde você não pode ligar e desligar, fazer Spring, Reboot, não sei o que pode, você não pode fazer nada. Se tiver com pouca bateria, põe para carregar, mesmo que seja no fim do mundo. Caso a sua bateria descarregue, você terá que fazer o processo do Dear Breaker tudo de novo. Vai ser um pó, acredite. E o Untether que você pode usar normalmente, você pode descarregar a bateria à vontade, diretamente, todo dia. Então é isso, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o Dear Breaker Tether da nova versão 4.3.4 para iPod Touch 3G, 4G, iPhone 4G e iPad 1. O 2 não é compatível. Então, aqui vocês podem ver que a minha versão oficialmente é 4.3.4 E mesmo eu botando aqui para buscar a atualização, ele vai buscar e vai botar esta versão do software do iPod é 4.3.4. É a versão atual. Ok. Aqui no iPod também, vocês podem ver, que é, que vai ser o que eu vou usar. Só vou dar uma diminuída aqui no brilho, para centralizar o foco. Tirar o brilho automático dele. Geral. É, sobre. Aqui. 4.3.4. Deixa eu atacar 2. Então, é, é isso. Começando com o Dear Breaker. Ah, e uma coisa. Caso muitas pessoas de você, caso muitas pessoas estão ouvindo música na cama, e viram ele, ah, aqui está sem música, eu vou pôr música depois. E viram ele e parece todos os jogos, eu vou ensinar de um jeito que não apareça isso. Caso o seu seja a versão atual, aperte duas vezes rápido o botão Home. Puxa para o lado e clica nessa bolotinha aqui. E vai, e não vai permitir você virar. Ele assim. Então, tá, é, deixa eu apagar esse daqui. Então, tá, vamos lá. É, já mostrou a vocês que é normal. É a sua versão atual. Então, vamos lá. É, como eu já falei no primeiro vídeo sobre isso, é, criei uma página chamada PageWare. Na descrição eu vou botar tudo certinho. O site também eu vou pôr lá. E o lugar onde você pode extrair o, ó, iOS, também, tudo certinho. Tá, é, quando você baixar o Red Snow, ele vai baixar como zip. Aqui. Winrar. Aí você vai ter que extrair ele. Aí eu vou pôr aqui, é, peraí. Extrair aqui. Mas eu já extraí. Depois disso, abra a pasta dele. E puxe para a página PageWare. E bote como nome Red Snow 4.3.4. Pra você diferenciar. Com isso você abre o aplicativo. Sempre lembrando, fecha o iTunes. Pode dar problema se o iTunes estiver ligado. Clique em Browse. E vai em iPod Restore. É, tenha certeza que o seu iPod esteja desligado. Como irei fazer aqui agora. Pronto, desligou o iPod. Vocês podem perceber. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Então eu vou adiantar o vídeo. Pronto, é, o IPSW já foi reconhecido. Como vocês vêm aqui. Surgical Identifier. Pra quem não sabe, é, identificado com sucesso. Tá, é, tenha certeza que o seu iPod esteja desligado. Como o meu. E, plugado. No USB. Marque essas opções. Instal Cydia. E Enable Battery%. Com isso, é, vai falar. Sei que eu acabei de falar. Pra manter o seu iPod, iPad, iPhone desligado. E, plugado no USB. Então é isso. Pera aí, vou afastar um pouco aqui o notebook. Pra mostrar a vocês como fazer isto. Eu vou tirar a capinha, mas, porque é opcional. Entendeu? Tem que ter cuidado aqui pra não ligar o iPod. Porque é desplugar o USB. Então é isso, pessoal. É, clique em Next. E... Pressione o botão Wake. E Sleep por 3 segundos. Agora. Pressione o botão Home por 10 segundos. Junto com Wake, Sleep. Depois de 10 segundos, é... Solte o botão Wake, Sleep. Mas continue pressionando o botão Home. Durante 15 segundos. Agora você pode ver que está... Extraindo... Eu estou fazendo o processo de outbreak. Aqui. Isso vai demorar bastante, então eu vou dar uma adiantada básica aqui. Tudo que aparecer a partir de agora. Menos o... O simbolozinho do Stagos. Uma setinha. E um cabo USB. É normal. Tudo. Menos isso que eu acabei de falar. O iTunes, a setinha, o cabo... O cabo USB. Super normal. Quer dizer que está fazendo jailbreak. Vai aparecer essas telinhas aqui. Essas letrinhas. Vou dar uma adiantada aqui. Não, não precisei. Vai aparecer isso daqui. Move aplicativos. Vai aparecer também várias outras coisas. E... Eu vou dar uma outra adiantada aqui. Pronto. É... Agora a gente está reiniciando. Fazendo um rebolto. É... Foi. A bateria acabou que nem apareceu, né? Peraí. Ah, é. Lembrei porque ela apareceu. Eu sou muito bobo. Eu esqueci que tem que ativar. Para ativar a sua bateria. Fazendo jailbreak. Você vai no... Em ajustes. Geral. Vai lá embaixo. E aí vai estar escrito aqui. Nível da bateria. Você clica e vai estar aqui. É, eu estou fora de foco. Estou fora de foco mesmo. Pô, está muito sem foco. Pô, está muito sem foco. Tá, dane-se, mas... Eu juro a vocês que está com a bateria. Pronto. É... Pronto, não. Se eu... O seu iPod não foi jailbreakizado ainda. Vai aparecer o site aqui. Você pode tentar abri-lo. Mas ele vai fechar. Então... Só vou coisar aqui. Então, como eu disse, ele é tether. E você precisa... Terminar de botar o tether. Então... Você vai ter que refazer todo o processo. Mas com uma diferença. Abra o Red Snow de novo. Brules. Mouse. Cadê você? Selecione o programa. E vai estar... É... Fechado já. O TV ligado. Espera aí. Aqui é... O IPS foi fechado. Você vai em Next. Vai estar lendo ele de novo. E como eu disse... Como... Primeira vez. Desliga o seu iPod. Ah, foi mal que tá... Beleza do mínimo. Mas nem fio. Pronto. O iPod foi desligado. É... Coloque as opções... Tire as opções de Talcid. E na Battery%. E bota... Just... Just... Boat... Tether right now. Pera aí. Vou... Tire aqui no banheiro. Foi mal. Pronto. Já voltei do banheiro. Você tava apertadão. Tá. É... Botando essa opção aqui... Just Boat Tether right now. Você clica em Next. Pensa que o seu iPod esteja desligado e plugado. Você vai... Tem que fazer aquele processo tudo de novo. Pressionar ele... Botão Wake, Sleep. Durante aquele tempo todo. Tudo lá. Next. E... Foi. Pressiona o botão... Speak. É... É... Não vou falar porque eu acabei de mostrar isso pra vocês. Que eu também tô com pressa aqui. Que eu acabei me distraindo aqui. É o mesmo formato. Pronto. Já mostrou... Aqui já mostrou que já foi feito. Feito não. Terminando esse efeito. E... Terminando isso vai fazer tudo de novo. Chato. É... Botão Home por 10 segundos. Depois você... Depois de 10 segundos você solta esse botão aqui. E perto de 15 segundos. Só solte ele... Quando começar a falar... Falar... É... Waiting... É... iPod Touch... For... G... Tudo isso mais. Tá. É... E vocês acabaram vendo tudo ali. É que eu tô achando pra vocês que... A... É... O símbolo... Do Tether. Pronto. São 2 da manhã. Pronto aqui. Já está com... Focosinho aqui. Já tá melhor. Então é isso pessoal. É... Eu vou fazer uns testes aqui... Uns testes aqui com... Gelbrake e vou... Mostrar pra vocês. Então é isso pessoal. É... Espera. Eu não terminei. Cidia. Abro o Cidia. É. Tá saindo da minha casa aqui. Pera aí. Já volto. Conectar. Que está se conectando. Tá. Abre o Cidia e vai perguntar quem é você. Você põe User. Aí aqui em cima vai estar Dawn. Você vai em Dawn. Aí vai estar... Fazendo o processo do Cidia. Normalmente. Espera isso daqui acabar. De carregar. Tá. Quando isso daqui tudo terminar. Você pode clicar em... Cancel. Que... Finish. Desculpa. Finish. No... Fechar para Lampage de Wear. Tá dando loading. Data. Isso é super simples. Aí você vai em... Return to Cidia. Tá isso pessoal. Funcionando perfeitamente... O Cidia. O Cidia. No iPod Touch 4ª geração. Software 4.3.4. Com Cidia. Tether. Perfeitamente. Mais uma vez. Para garantir que não foi truque. Vou mostrar para vocês. Sobre. E aqui vocês podem ver. É... 4.3. 4.3.4. 8K2. Então é isso pessoal. Valeu. Muito obrigado por ter visto o meu vídeo. Tchau.